e hoje eu quero mandar mensagem para aline é a mensagem já falei aline pelo amor de deus dele quando você foi embora quando você for trabalhar deixa o filho de casa dele e ali meus filhos tá todo na praça com o nariz cheio de remela descalço o short rasgado pé sujo poxa aline ali tá todo mundo reclamando seus filhos para todo mundo reclamando seus filhos e sai de madrugada e seus filhos jogado na rua aline o aline eu nunca vi uma mãe dessa rapaz que sai de madrugada deixa os filhos jogado na rua na praça misericórdia com fome com o pé todo do sul com as roupas sujas rasgada o aline toma tendência na vida aline aline quando você vai parar com isso aline pelo amor de deus aline aline tua sua mãe não está aguentando mais ali você sai de seus filhos jogado aline